Tô chibói saí daqui Edson Ó o homem aí ó O Edson Tudo bem? Estamos aqui dando início mais um vídeo Estamos aqui no Matador de Larredo Deixa eu ver se eu desço aqui Pra fechar aqui Olha os nelorão ali ó Olha... Olha ele aqui ó E tu bicho Tu é brabo? É nada Cheque, cheque Tá chegando o caminhão ali ó Tá chegando o caminhão ali ó E aí E aí E aí Ah É pra você que era Angus Não Olha o homem aí ó Olha o homem aí ó O Edson Se bora É o... É o curralheiro forte tá aqui ó É... 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 Tchau, tchau. 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 Deixa eu descer agora, vou descer para esse lado. Os pessoal estão trabalhando ali, começando a reforma aqui do matadouro. Chegou um caminhão aqui, ó. Tchau. Tem um boi ali, esse boi chegou agora. Vai descer quatro gramas, vamos ver. Você sabe lá. Deixa eu subir aqui. Tchau. 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 Vou ler ali pra sair do outro lado, né? Vamos falar que o castro é meio bravo. Olha ele aí, ué. Eu fechei, Lá. Chegou mais boi. Deu uma tapa no celular agora. Célula lá, chegou, rodou. Mandar um alô aqui pro amiguinho Isaac, filho de Mosei, trabalha aqui no Matador. Lorenzo, filho de Júnior, que também trabalha aqui no Matador. Desejar melhores aí pro amigo Tano. Tano que também é um curralheiro aqui, nesse Matador, que tá doente. Ah, oh boi. Bichão. E aí, olha lá. E aí, olha lá. Mandar também um alô pro amigo José Maurício de Jurema, que também trabalha aqui no Matador. E aí, olha lá. Agora, bichão. Bota a boi pra fora. Bora. Bora. Vamo. Vamo. Vai. Vai. Calum, vai. Calum, vai. Calum, vai. Calum, vai. Calum, vai. Calum, vai. Os boi vão subir. Subir lá pro outro curral. Eu tô abaixado aqui, olha qualquer fórmiga aqui. Por que tá assim? É pra poder ele sair, pra ele não me ver. Por que? Porque quando ele me ver ele volta. É pra eu ficar aqui, olha. Tá lendo aqui, olha. Tá bom, não é isso? Olha o Bui saí. É ó, é ó. Uau, é ó. Chegou mais gado Esse caminhão aí Tem um boi brabo Tem um boi brabo ali Acho que vamos finalizar com um boi brabo Esse boi sai daqui Só é Olha o boi aqui E hoje tem monto Parece que o tourão ali Não é monto amigável não Tem esse preto aqui Olha meu amigo Zé Rodrigues de Timóteo Minas Gerais Amiga Crispina Aquino Olha o rapaz aí E é briga E vamos finalizando o vídeo por aqui Quem gostou aí De um joinha Se inscreve Adicione o tio Para receber as notificações Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E é como os meninos da feira dia Olha o bolhar E amanhã tem Cachoeirinha Não demora O YouTube liberar os vídeos Que estão no ar Ficou Ficou Bola 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 Obrigado.